Pratique seu inglês todos os dias! Practice your English every day! VPFI! Review 3! Hoje é dia 1 de janeiro de 2023, 7 horas da manhã. Eu fui pra câmera quase duas e pouquinho. E eu tô aqui pra te mostrar o que é comprometimento, VPFI-er. Quando eu me propus a colocar um episódio todo santo dia no ar desse curso aqui de listening, eu não tava brincando, não. Todo dia é todo dia. Não importa o dia da semana, calendário, whatever. Vamos começar. Eu compro... I buy... Eu compro chocolate na escola. I buy chocolate at school. Você compra doce todos os dias? Do you buy candy every day? Ela compra pão de manhã. She buys bread in the morning. Ele não compra chiclete. He doesn't buy bubble gum. Eu vendo... I sell... Eu vendo sapatos. I sell shoes. Eu não vendo canetas. I don't sell pens. Ela não vende computadores. She doesn't sell computers. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. O prazer é todo meu. Nice to meet you too. Um par de sapatos. A pair of shoes. Um par de calças. A pair of pants. Um pedaço de bolo de chocolate. A piece of chocolate cake. Uma fatia de pão. A slice of bread. Quantos professores você tem? How many teachers do you have? Eu sei. I know. Eu sei a resposta. I know the answer. Eu sei como cozinhar. I know how to cook. Eu não conheço seus avós. I don't know your grandparents. Eu leio. I read. Eu leio muitos e-mails. I read many e-mails. Eu não leio jornal todos os dias. I don't read the newspaper every day. Você lê livros? Do you read books? Que livros você lê? What books do you read? Que horas? What time? Que horas são? What time is it? São dez horas. It's ten o'clock. Que horas você levanta? What time do you get up? Eu levanto cedo, às cinco da manhã. I get up early, at five a.m. Ao meio-dia, at noon. À meia-noite, at midnight. Vai, go, goes. Tem, have, has. Estuda, study, studies. Eu trabalho. I work. Eu trabalho na loja. I work at the store. Eu gosto de falar sobre jogos. I like to speak about games. Eu tenho aproximadamente dez livros. I have about ten books. Talvez você notou que a minha voz está um pouco diferente. Eu passei a virada do ano inteirinha, das oito da noite até onze e cinquenta e cinco, jogando futmesa. Aquele futebol, não de botão, mas aquele... É, enfim. Aí eu fiquei gritando um monte e agora minha voz está assim, cagada. Então, desculpa. I'm sorry. Vamos lá. Inglês é moleza. Inglês é moleza. Inglês é moleza. English is a piece of cake. Espanhol é moleza. Spanish is a piece of cake. Alemão é moleza. German is a piece of cake. Ele não gosta muito de ler. He doesn't like to read very much. He doesn't like to write very much. He doesn't like to write very much. Ele não gosta muito de estudar. He doesn't like to study very much. Ele estuda até o meio-dia. His 30s until noon. Ele estuda até dez da noite. His 30s until ten pm. Ele estuda até às cinco da tarde. His 30s until 5 pm. Oi, prazer em conhecê-lo. Hi, nice to meet you. Olá, prazer em conhecê-lo. Hello, nice to meet you. Tchau, prazer em conhecê-la. Goodbye, nice to meet you. Quantas fatias de queijo você quer? How many slices of cheese do you want? Quantas fatias de pão você quer? How many slices of bread do you want? Quantas fatias de torta você quer? How many slices of pie do you want? Eu não sei tocar violão. I don't know how to play the guitar. Eu não sei tocar piano. I don't know how to play the piano. Eu não sei tocar violino. I don't know how to play the violin. Eu tenho seis casacos. I have six coats. Eu tenho seis camisas. I have six shirts. Eu tenho seis jaquetas. I have six jackets. Eu só tenho calças pretas. I only have black pants. Eu só tenho um par de sapatos. I only have a pair of shoes. Eu só tenho um par de botas. I only have a pair of boots. Eu geralmente prefiro tomar chá no café da manhã. Eu geralmente prefiro tomar suco no café da manhã. Eu geralmente prefiro tomar refrigerante no café da manhã. I usually prefer to drink pop for breakfast. Ela quer comprar um computador. She wants to buy a computer. Ela quer comprar um casaco. She wants to buy a coat. Ela quer comprar uma casa. She wants to buy a house. Eu trabalho na biblioteca. I work in the library. Você trabalha na biblioteca. You work in the library. Ele trabalha na biblioteca. He works in the library. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. O prazer é meu. Nice to meet you too. Até mais tarde. Ela não sabe onde eu trabalho. She doesn't know where I work. Ela não sabe onde eu estudo. She doesn't know where I study. Ela não sabe onde eu brinco. She doesn't know where I play. Ele lê muitas revistas. He reads many magazines. Ele lê muitos livros. He reads many books. Ele lê muitas histórias. He reads many stories. Eles não vendem camisetas lá. They don't sell t-shirts there. Eles não vendem jaquetas lá. They don't sell jackets there. Eles não vendem saias lá. They don't sell skirts there. Quantos e-mails você tem que escrever todos os dias? How many e-mails do you have to write every day? Quantos e-mails você precisa escrever todos os dias? How many e-mails do you need to write every day? Nós amamos ir ao cinema. We love to go to the movies. Nós amamos ir ao centro da cidade. Nós amamos ir ao shopping. Nós vendemos vestidos. Nós vendemos casacos. Nós vendemos doces. Você quer comer alguns biscoitos? Do you want to eat some cookies? Você quer comer algumas panquecas? Do you want to eat some pancakes? Você quer comer pipoca? Do you want to eat popcorn? Ele tem um irmão e quatro irmãs. Ele tem três irmãos e duas irmãs. Ele tem três irmãs e uma irmãs. Ele tem cinco irmãos e três irmãs. Ele tem cinco irmãos e três irmãs. O que você gosta de estudar? What do you like to study? Quando você vai à igreja? When do you go to church? Você quer ter uma casa na praia? Do you want to have a house on the beach? Você tem dinheiro para comprar um laptop novo? Do you have money to buy a new laptop? Você sabe falar espanhol? Do you know how to speak Spanish? Você gosta de bolo de chocolate? Do you like chocolate cake? Você gosta de comer vegetais? Do you like to eat vegetables? Você prefere laranjas ou maçãs no café da manhã? Do you prefer oranges or apples for breakfast? Você fala inglês em casa? Do you speak English at home? Você geralmente estuda inglês nos finais de semana? Do you usually study English on weekends? Você quer comprar uma moto? Do you want to buy a motorcycle? Você gosta de comer em restaurante fast food? Qual é o seu favorito? Do you like to eat at fast food restaurants? Você escreve e-mails em inglês ou mensagens no whatsapp? Do you write e-mails in English or messages on whatsapp? Que horas você geralmente vai pra cama? What time do you usually go to bed? Que horas você geralmente acorda? What time do you usually get up? Ainda bem que acabou, porque a minha voz já estava no final do finalzinho aqui. Ele não compre... I sell... Mas é um burro, viu? Pera aí. I have six jackets... Que jackets o quê? Que jackets o quê, rapaz? They don't sell skirts... Meu Deus, mas de novo? Do you write me... Você sabe falar espanhol? Minha voz tá falhando. Caramba, pera aí. Pratique seu inglês todos os dias. Practice your English every day. VPFI! Lesson 13. Comprar. To buy. Eu compro. I buy. Você compra. You buy. Eles compram. They buy. Você não compra. You don't buy. Eu não compro. I don't buy. Nós não compramos. We don't buy. Vender. To sell. Eu vendo. I sell. Nós vendemos. We sell. Você vende. You sell. Nós não vendemos. We don't sell. Você não vende. You don't sell. Eu não vendo. I don't sell. Você ama. You love. Eu amo. I love. Eles amam. They love. Eu não quero. I don't want. Eu não tenho. I don't have. Eu não vou. I don't go. Você vai. You go. Eu vou. I go. Nós vamos. We go. Eles não entendem. They don't understand. Eles não falam. They don't speak. Eles não gostam. They don't like. Você quer comprar estas botas? Do you want to buy these boots? Você quer comprar essas calças? Do you want to buy these pants? Você quer comprar essas camisas? Do you want to buy these shirts? Eles não vendem camisetas lá. They don't sell t-shirts there. Eles não vendem jaquetas lá. They don't sell jackets there. Eles não vendem saias lá. They don't sell skirts there. Nós amamos ir ao cinema. We love to go to the movies. Nós amamos ir ao centro da cidade. We love to go downtown. Nós amamos ir ao shopping. We love to go to the mall. Elas compram sorvete no supermercado. They buy ice cream in the supermarket. Elas compram chocolate no supermercado. They buy chocolate in the supermarket. Eu não preciso comprar calças novas. I don't need to buy new pants. Eu não preciso comprar sapatos novos. I don't need to buy new shoes. Eu não preciso comprar botas novas. I don't need to buy new boots. Nós entendemos chinês. We understand Chinese. Nós entendemos inglês. We understand English. Nós entendemos italiano. We understand Italian. Você precisa comprar um celular novo. You need to buy a new cell phone. Você precisa comprar um casaco novo. You need to buy a new coat. Você precisa comprar um vestido novo. You need to buy a new dress. Eu quero comprar alguns pirulitos. I want to buy some lollipops. Eu quero comprar alguns chicletes. I want to buy some bubblegums. Eu quero comprar alguns doces. I want to buy some candies. Você tem dinheiro para comprar sapatos? Do you have money to buy shoes? Você tem dinheiro para comprar calças? Do you have money to buy pants? Você tem dinheiro para comprar botas? Do you have money to buy boots? Eles vendem ketchup no supermercado. They sell ketchup in the supermarket. Eles vendem canetas no supermercado. They sell pens in the supermarket. Eles vendem lápis no supermercado. They sell pencils in the supermarket. Oi! Prazer em conhecê-lo. Hi! Nice to meet you. Olá! Prazer em conhecê-la. Hello! Nice to meet you. Tchau! Prazer em conhecê-la. Goodbye! Nice to meet you. O prazer é meu. Tchau! Nice to meet you, too. Goodbye! O prazer é meu. Até mais tarde. Nice to meet you, too. See you later. O prazer é meu. Até amanhã. Nice to meet you, too. See you tomorrow. Adolescentes gostam de estudar. Teenagers like to study. Adolescentes gostam de dormir. Teenagers like to sleep. Adolescentes gostam de jogar. Teenagers like to play. Eu preciso comprar um par de botas. I need to buy a pair of boots. Eu preciso comprar um par de sapatos. I need to buy a pair of shoes. Eu preciso comprar calças. I need to buy pants. Eu amo comer batatas fritas. I love to eat french fries. Eu amo tomar sorvete. I love to have ice cream. Eu amo comer batata assada. I love to eat baked potato. O que você quer comprar na internet? What do you want to buy on the internet? O que você quer vender na internet? What do you want to sell on the internet? O que você quer estudar na internet? What do you want to study on the internet? Você precisa comprar sorvete para quinze adolescentes. You need to buy ice cream for fifteen teenagers. Você precisa comprar sorvete para nove adolescentes. Você precisa comprar sorvete para onze adolescentes. You need to buy ice cream for eleven teenagers. Nós vendemos vestidos aqui. We sell dresses here. Nós vendemos camisas aqui. We sell shirts here. Nós vendemos camisetas aqui. We sell t-shirts here. Você tem um irmão e quatro irmãs. Você tem três irmãos e duas irmãs. Você tem três irmãs e duas irmãs. Você tem cinco irmãos e uma irmã. Você tem cinco irmãs e uma irmã. Eles querem vender o meu carro. They want to sell my car. Eles querem vender minha casa. They want to sell my house. Eles querem vender o meu videogame. They want to sell my videogame. Eu tenho seis casacos. I have six coats. Eu tenho seis camisas. I have six shirts. Eu tenho seis jaquetas. I have six jackets. Você quer quatorze lapses. You want fourteen pencils. Você quer dezessete lapses. You want seventeen pencils. Você quer sete lapses. You want seven pencils. Eu quero comprar um par de botas para minha irmã. Eu quero comprar um par de sapatos para minha irmã. Eu quero comprar calças para minha irmã. Eu quero comprar um par de sapatos para minha irmã. Eles têm vinte sabores de sorvete. They have twenty ice cream flavors. Eles têm dezesseis sabores de sorvete. They have sixteen ice cream flavors. Eles têm treze sabores de sorvete. They have thirteen ice cream flavors. Eu preciso vender dezoito computadores. I need to sell eighteen computers. Eu preciso vender dezenove computadores. I need to sell nineteen computers. Eu preciso vender três computadores. I need to sell three computers. Nós temos dez frangos. We have ten chickens. Nós temos oito frangos. We have eight chickens. Nós temos doze frangos. We have twelve chickens. Pratique seu inglês todos os dias. Practice your English every day. VPFI! Lesson fourteen. Você precisa comprar sapatos? Do you need to buy shoes? Sim, eu preciso comprar sapatos. Yes, I do. I need to buy shoes. Não, eu não preciso comprar sapatos. No, I don't. I don't need to buy shoes. Você quer comprar sorvete ou chocolate? Do you want to buy ice cream or chocolate? Eu quero comprar um pouco de chocolate. Obrigado. I want to buy some chocolate. Thanks. Você quer vender a sua bicicleta ou o seu celular? Do you want to sell your bicycle or your cell phone? Eu não quero vender minha bicicleta ou o meu celular. I don't want to sell my bicycle or my cell phone. Você quer comprar uma camisa nova? Do you want to buy a new shirt? Sim, eu quero comprar uma camisa nova e algumas calças também. Yes, I do. I want to buy a new shirt and some pants, too. Você precisa ir ao shopping agora? Do you need to go to the mall now? Não, eu preciso estudar inglês agora. No, I don't. I need to study English now. Você compra doce todos os dias? Do you buy candy every day? Qual sabor de sorvete você gosta? What ice cream flavor do you like? Onde você prefere comprar seus sapatos? Where do you prefer to buy your shoes? Você prefere sorvete de morango ou de baunilha? Do you prefer strawberry or vanilla ice cream? Você bebe leite à noite? Do you drink milk at night? Você quer estudar na minha casa? Do you want to study at my house? Quando você vai ao cinema? When do you go to the movies? Você tem um pouco de dinheiro com você? Do you have some money with you? Você gosta de maçãs? Do you like apples? Onde você quer ir amanhã? Where do you want to go tomorrow? Quando você estuda alemão? When do you study German? Eu quero comprar um livro novo pra você. I want to buy a new book for you. Você quer vender seu carro pra mim? Do you want to sell your car to me? Eu não gosto de refrigerante. Eu prefiro suco. I don't like pop. I prefer juice. Eu preciso de dinheiro pra comprar pão. I need money to buy bread. Eu gosto de sorvete de chocolate. Eu tenho tempo de estudar com você. Eu tenho tempo de estudar com você. I have time to study with you. Eu quero comprar esse casaco novo. I want to buy this new coat. Eu gosto de comer chocolate todos os dias. I like to eat chocolate every day. Você gosta de comer vegetais? Do you like to eat vegetables? Eu não gosto de frango. Eu prefiro peru. I don't like chicken. I prefer turkey. Você fala alemão na escola? Do you speak German at school? Eu gosto de comer salada à noite. I like to eat salad at night. Você gosta de cachorrinhos ou gatinhos? Do you like puppies or kittens? Eu não tenho um irmão. I don't have a brother. Eu não tenho oito professores. I don't have eight teachers. Eu não preciso comprar doze livros. I don't need to buy twelve books. Eu não preciso comprar um vestido novo. I don't need to buy a new dress. Eu não quero vender minha casa. I don't want to sell my house. Pratique seu inglês todos os dias. Practice your English every day. VBFI! Lesson 15. Saber ou conhecer. To know. Eu sei. I know. Você sabe. You know. Nós sabemos. We know. Você não conhece. You don't know. Eu não conheço. I don't know. Eles não conhecem. Eles não conhecem. They don't know. Trabalhar. To work. Eles trabalham. They work. Eu trabalho. I work. Você trabalha. You work. Eu não trabalho. I don't work. Você não trabalha. You don't work. Nós não trabalhamos. We don't work. Você entende. You understand. Eu entendo. I understand. Eles entendem. They understand. Eu não preciso. I don't need. Eu não quero. I don't want. Eu não tenho. I don't have. Nós amamos. We love. Eu amo. I love. Eles amam. They love. Eles preferem. They prefer. Eles vão. They go. Eles gostam. They like. Você trabalha em um restaurante fast food? Do you work in a fast food restaurant? Você trabalha em uma biblioteca? Do you work in a library? Você trabalha em um shopping? Do you work in a mall? Você não conhece minha família. You don't know my family. Você não conhece minha avó. You don't know my grandmother. Você não conhece meu irmão. You don't know my brother. Eles vendem doce no cinema. They sell candy in the movies. Eles vendem pipoca no cinema. They sell popcorn in the movies. Eles vendem chiclete no cinema. They sell bubble gum in the movies. Eu amo brincar com minha pipa. I love to play with my kite. Eu amo brincar com meu animal de estimação. I love to play with my pet. Eu amo brincar com meu primo. I love to play with my cousin. Eu conheço seus avós. I know your grandparents. Eu conheço seus parentes. I know your relatives. Eu conheço sua tia. I know your aunt. Você quer um pedaço de bolo? Do you want a piece of cake? Você quer uma fatia de bolo? Do you want a slice of cake? Você quer um pedaço de queijo? Do you want a piece of cheese? Eu trabalho com meu primo. I work with my cousin. Eu trabalho com meu tio. I work with my uncle. Eu trabalho com meu avô. I work with my grandfather. Você precisa comprar um carro? Do you need to buy a car? Você precisa comprar uma casa? Do you need to buy a house? Você precisa comprar um apartamento? Do you need to buy an apartment? Eu conheço seu professor. I know your teacher. Eu conheço seu irmão. I know your brother. Eu conheço seus pais. I know your parents. Você precisa trabalhar de tarde? Do you need to work in the afternoon? Você precisa trabalhar de manhã? Do you need to work in the morning? Você precisa trabalhar à noite? Do you need to work at night? Quantas rosquinhas você quer? How many donuts do you want? Quantos pedaços você quer? How many pieces do you want? Quantas fatias você quer? How many slices do you want? Eu tenho muitos parentes. I have a lot of relatives. Eu tenho muitos primos. I have a lot of cousins. Eu tenho muitas irmãs. I have a lot of sisters. Eu quero bolo, por favor. I want cake, please. Eu quero queijo, por favor. I want cheese, please. Eu quero presunto, por favor. I want ham, please. Eu quero uma fatia de pão. I want a slice of bread. Eu quero uma fatia de presunto. I want a slice of ham. Eu quero uma fatia de queijo. I want a slice of cheese. Você quer imprimir o e-mail? Do you want to print the e-mail? Você precisa imprimir o e-mail? Do you need to print the e-mail? Você prefere imprimir o e-mail? Do you prefer to print the e-mail? Inglês é moleza. English is a piece of cake. Espanhol é moleza. Spanish is a piece of cake. Alemão é moleza. German is a piece of cake. Eu conheço seu pai. I know your father. Eu conheço seu tio. I know your uncle. Eu conheço seu primo. I know your cousin. Ela sabe. She knows. Ela estuda. She studies. Ela toca. She plays. Ele bebe. He drinks. Ele trabalha. He works. Ele joga. He plays. Você tem que trabalhar em casa? Do you have to work at home? Eles têm que trabalhar em casa? Do they have to work at home? Nós temos que trabalhar em casa? Do we have to work at home? Ela trabalha 28 dias todo mês. She works 28 days every month. Ela trabalha 24 dias todo mês. She works 24 days every month. Ela trabalha 21 dias todo mês. She works 21 days every month. Nós conhecemos sua família. We know your family. Nós conhecemos seus avós. We know your grandparents. Nós conhecemos sua tia. We know your aunt. Eu trabalho em casa. I work at home. Nós trabalhamos em casa. We work at home. Ela trabalha em casa. She works at home. Eu tenho 20 e-mails para checar. I have 20 e-mails para checar. Eu tenho 25 e-mails para checar. I have 25 e-mails para checar. Eu tenho 22 e-mails para checar. I have 22 e-mails para checar. Eles conhecem meus parentes. They know my relatives. Eles conhecem meu avô. They know my grandfather. Eles conhecem meu irmão. They know my brother. Eu tenho aproximadamente 20 livros de inglês. I have about 20 English books. Eu tenho aproximadamente 26 livros de inglês. I have about 26 English books. Eu tenho aproximadamente 23 livros de inglês. I have about 23 English books. Eu trabalho na biblioteca. I work in the library. Você trabalha na biblioteca. You work in the library. Ele trabalha na biblioteca. He works in the library. Ele conhece minha irmã. He knows my sister. Ele conhece meu professor. He knows my teacher. Ele conhece minha avó. He knows my grandmother. Ela estuda inglês todo dia. She studies English every day. Ele estuda inglês todos os dias. He studies English every day. Eu estudo inglês todo dia. I study English every day. Pratique seu inglês todos os dias. Practice your English every day. V.P.F.I. Lesson 16 Ele gosta de tomar sorvete de chocolate. He likes to have chocolate ice cream. Eu gosto de tomar sorvete de chocolate também. I like to have chocolate ice cream too. Não, você está errado. Ele não gosta de tomar sorvete de chocolate. No, you are wrong. He doesn't like to have chocolate ice cream. Você estuda com a sua mãe em casa? Do you study with your mother at home? Sim, eu estudo com a minha mãe em casa. Yes, I do. I study with my mother at home. Você prefere falar inglês ou espanhol? Do you prefer to speak English or Spanish? Eu prefiro falar inglês. I prefer to speak English. Você conhece meus avós? Do you know my grandparents? Sim, eu conheço seus avós. Yes, I do. I know your grandparents. Você quer ir à praia comigo? Do you want to go to the beach with me? Sim, eu quero ir à praia com você. Yes, I do. I want to go to the beach with you. Quando você prefere trabalhar? When do you prefer to work? Você quer comprar um videogame novo? Do you want to buy a new videogame? Você conhece a minha mãe? Do you know my mother? Você às vezes come pipoca no cinema? Do you sometimes eat popcorn at the movies? Você tem tempo de estudar inglês todos os dias? Do you have time to study English every day? Quantos copos de água você bebe todo dia? How many glasses of water do you drink every day? Você gosta de falar inglês comigo? Do you like to speak English with me? Quantos irmãos e irmãs você tem? How many brothers and sisters do you have? Quantas tias e tios você tem? How many aunts and uncles do you have? Você trabalha em um restaurante fast food? Do you work in a fast food restaurant? Eu não sei jogar tênis muito bem. I don't know how to play tennis very well. Ele trabalha com meu primo em casa. He works with my cousin at home. Você sabe falar inglês? Do you know how to speak English? Eu não sei tocar violão. I don't know how to play the guitar. Eu sei falar francês. I know how to speak French. Eu quero um pouco de sorvete de chocolate. I want some chocolate ice cream. Eles precisam trabalhar de tarde. They need to work in the afternoon. Você sabe ir ao centro da cidade sozinho. You know how to go downtown alone. Eu sei jogar basquete. I know how to play basketball. Quantos gatos e cachorros você tem? How many cats and dogs do you have? Você conhece o meu professor de inglês? Do you know my English teacher? Minha mãe quer comprar um carro novo. My mother wants to buy a new car. Eu tenho aproximadamente 25 livros. I have about 25 books. Quantas fatias de bolo você quer comer agora? How many slices of cake do you want to eat now? Você não trabalha com o meu tio. You don't work with my uncle. Eu não sei jogar esse jogo. I don't know how to play this game. Você não precisa comprar um carro novo. You don't need to buy a new car. Eu não sei soletrar o seu nome. I don't know how to spell your name. Você não conhece meus avós. You don't know my grandparents. Pratique seu inglês todos os dias. Practice your English every day. VPFI! Lesson 17 Ler To read Eu leio I read Você lê You read Ela lê She reads Você não lê You don't read Eu não leio I don't read Nós não lemos We don't read Escrever To write Eu escrevo I write Você escreve You write Eles escrevem They write Você não escreve You don't write Eu não escrevo I don't write Nós não escrevemos We don't write Eu preciso I need Você precisa You need Nós precisamos We need Você não vende You don't sell Você não ama You don't love Você não vai You don't go Nós preferimos We prefer Eu prefiro I prefer Eles preferem They prefer Eu não compro I don't buy Eu não entendo I don't understand Eu não quero I don't want Eu gosto de ler o jornal de manhã Ele gosta de ler o jornal de manhã Ele gosta de ler o jornal de manhã He likes to read the newspaper in the morning Elas gostam de ler o jornal de manhã They like to read the newspaper in the morning Ela escreve e-mails até meia-noite She writes e-mails until midnight Eu escrevo e-mails até meia-noite I write e-mails until midnight Ele escreve e-mails até meia-noite He writes e-mails until midnight Meu filho toca violão My son plays the guitar Meu filho joga vôlei My son plays vôleibol Meu filho joga xadrez My son plays chess Eu escrevo histórias para crianças I write stories for kids I write stories for children Nós escrevemos histórias para crianças We write stories for children Ela escreve histórias para crianças She writes stories for children Eu não entendo este texto I don't understand this text Eu não entendo esta carta I don't understand this letter Eu não entendo este artigo I don't understand this article Eu quero fazer uma viagem com minha família I want to make a trip with my family Ela quer fazer uma viagem com a minha família She wants to make a trip with my family Ele quer fazer uma viagem com minha família He wants to make a trip with my family Eles leem gibis na cama They read comic books in bed Ele lê gibis na cama He reads comic books in bed Eu leio gibis na cama I read comic books in bed Ela gosta de comprar revistas She likes to buy magazines Ela gosta de comprar sapatos She likes to buy shoes Ela gosta de comprar vestidos She likes to buy dresses Nós precisamos vender esta escrivaninha We need to sell this desk Nós precisamos vender este computador We need to sell this computer Nós precisamos vender esta casa We need to sell this house Quais revistas você gosta de ler? What magazines do you like to read? Quais jornais você gosta de ler? What newspapers do you like to read? Quais textos você gosta de ler? What texts do you like to read? Que horas você quer estudar? What time do you want to study? Que horas você quer jantar? What time do you want to have dinner? Que horas você quer ir? What time do you want to go? Ele precisa levantar cedo amanhã He needs to get up early tomorrow Nós precisamos levantar cedo amanhã We need to get up early tomorrow Eu preciso levantar cedo amanhã I need to get up early tomorrow E aí, beleza? Hey, what's up? Olá Hello Oi Hi Que horas são? What time is it? Que horas são agora? What time is it now? Você escreve muitas mensagens de texto? Do you write many text messages? Você escreve muitas cartas? Do you write many letters? Você escreve muitos e-mails? Do you write many e-mails? Eu gosto de ler I like to read Ele gosta de ler He likes to read Ela gosta de ler She likes to read Ela não estuda aqui She doesn't study here Ele não estuda aqui He doesn't study here Eu não estudo aqui I don't study here Ele não precisa ir He doesn't need to go Eu não preciso ir I don't need to go Ela não precisa ir She doesn't need to go Eu não gosto de ler revistas I don't like to read magazines Ele não gosta de ler revistas He doesn't like to read magazines Eles não gostam de ler revistas They don't like to read magazines Ele precisa ir lá ao meio-dia He needs to go there at noon Ele precisa ir lá à meia-noite He needs to go there at midnight Ele precisa ir lá de manhã He needs to go there in the morning Você tem aula até às sete horas? Do you have class until seven? Eu tenho aula até às sete horas? Do I have class until seven? Nós temos aulas até às sete horas? Do we have class until seven? Eles vendem mais ou menos quarenta computadores todo mês They sell about forty computers every month Eles vendem mais ou menos cinquenta computadores todo mês They sell about fifty computers every month Eles vendem mais ou menos sessenta computadores todo mês They sell about sixty computers every month Ela não lê o jornal She doesn't read the newspaper Ele não lê o jornal He doesn't read the newspaper Você não lê o jornal You don't read the newspaper Nós temos cem livros em nossa biblioteca We have one hundred books in our library Nós temos mil livros em nossa biblioteca We have one thousand books in our library Nós temos duzentos livros em nossa biblioteca We have two hundred books in our library Ele trabalha até às seis da tarde He works until six p.m. Ele trabalha até às três da tarde He works until three p.m. Ele trabalha até às dez da noite He works until ten p.m. Eles têm noventa animais no zoológico They have ninety animals in the zoo Eles têm setenta animais no zoológico They have seventy animals in the zoo Eles têm oitenta animais no zoológico They have eighty animals in the zoo Eu levanto às cinco e meia da manhã I get up at five thirty a.m. Eu levanto às dez para sete da manhã I get up at ten to seven a.m. Eu levanto às sete e vinte da manhã I get up at seven twenty a.m. Ele não lê e-mails à noite He doesn't read e-mails at night Você não lê e-mails à noite You don't read e-mails at night Ela não lê e-mails à noite She doesn't read e-mails at night Pratique seu inglês todos os dias Practice your English every day VBFI Lesson 18 Aviso rápido Alguns alunos pediram pra eu deixar isso um pouco mais interativo Então eu vou me comunicar com vocês em dados momentos dos episódios daqui pra frente E os erros de gravação eu vou deixar sempre no final Tá bom? Vou deixar lá no final pra vocês se divertirem um pouco Porque quem vê o áudio todo perfeitinho gravado Não acha que tem tanto erro, né? Vocês vão ver Eles gostam de ler livros They like to read books Eu sei que eles gostam de ler livros I know they like to read books Na minha opinião, eles não gostam de ler livros In my opinion, they don't like to read books Que horas você levanta? What time do you get up? Eu levanto às seis e meia da manhã I get up at 6.30am Que horas você toma café da manhã? What time do you have breakfast? Eu tomo café da manhã às 7.15 I have breakfast at 7.15 Que horas você almoça? What time do you have lunch? Eu almoço ao meio-dia I have lunch at noon Que horas você janta? What time do you have dinner? Eu janto às 8 horas I have dinner at 8.00pm Que horas são agora? What time is it now? Que horas você levanta todo dia? What time do you get up every day? Que horas você toma café da manhã? What time do you have breakfast? Que horas você almoça? What time do you have lunch? Que horas você janta? What time do you have dinner? O que você geralmente lê na cama? What do you usually read in bed? Onde você gosta de ir com seus amigos? Where do you like to go with your friends? Quantos livros você tem em casa? Você prefere ler ou escrever em inglês? Do you prefer to read or to write in English? Quantas fatias de queijo você quer comer? How many slices of cheese do you want to eat? Ele não precisa comprar uma cama nova hoje. He doesn't need to buy a new bed today. Ela não gosta de comer bolacha de manhã. She doesn't like to eat cooks in the morning. Eles comem pão e queijo no café da manhã. They eat bread and cheese for breakfast. Quando você gosta de ler revistas de inglês? Quando você gosta de ler revistas de inglês? Ela escreve cartas para os pais dela. She writes letters to her parents. Eu levanto às seis e meia todos os dias. I get up at 6.30 every day. Ela lê para os filhos dela toda noite. She reads to her children every night. Ele escreve e-mails aos amigos dele. He writes e-mails to his friends. Eu tenho muitos videogames em casa. I have many videogames at home. Ele não gosta muito de ler. He doesn't like to read very much. Você escreve cartas para os seus avós? Do you write letters for your grandparents? Eles gostam de escrever e-mails na escola. They like to write e-mails at school. Nós gostamos de ler revistas na internet. We like to read magazines on the internet. Eu prefiro ler livros de manhã. I prefer to read books in the morning. Eles não precisam comprar uma cama nova. They don't need to buy a new bed. Ela não precisa ler o jornal. She doesn't need to read the newspaper. Eu não tenho muitos e-mails para escrever hoje. I don't have many e-mails to write today. Nós não temos que estudar alemão. We don't have to study German. Eu não gosto de ler revistas. I don't like to read magazines. Que horas você... Ela escreve cartas aos parentes... Não. Nós gostamos de ler revi... Nós gostamos de ler revi... Sai, mosquito! Filha da... I don't have many e-mails to write... Não. Nós não... We... Mas é burro, viu? Esse é o curso de Listening Practice Your English Every Day. Ele possui material didático em PDF e aplicativo de memorização das palavras e frases gravadas aqui nesse podcast. Caso você queira conhecer o curso completo, basta acessar www.vpfiforever.com.br. Ou então, me chama aí no WhatsApp 16997522487. A propósito, eu nem me apresentei, né? Meu nome é Eduardo Souto, mas você pode salvar meu contato aí como Teacher Do. Será um prazer falar contigo lá no meu WhatsApp. PDF é 5! 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 PDF é 5!